Algum incentivo para os alunos de mestrado e doutorado em literatura? Rigor. Rigor? Rigor. Ok. Eu acho que quando você começa uma pesquisa, primeiro que é uma grande aventura, a própria escolha do tema também exige que você tenha um certo recuo em relação ao que você já fez, porque pela primeira vez você vai ter a liberdade de escolher algo e de trabalhar e de viver com aquilo durante dois, três, cinco anos. E se você não tiver um rigor na questão da metodologia, das leituras, você vai ter grande dificuldade, talvez você acabe, na verdade, com um fracasso. Então, assim, eu acho que não há dicas de leituras, mas eu acredito sempre nesse rigor. Talvez a única dica que eu possa dar é que você sempre se questione e questione todo o seu objeto de pesquisa. Quando você faz uma pesquisa, você não está lá para defender nada. Você não está lá para defender um autor. Você não está lá para defender uma teoria. Você pode servir dessa teoria, você vai estudar o seu autor, mas, sobretudo, tendo esse recuo, esse distanciamento crítico. Se não, você não faz crítica, cria pensamento. Você só reproduz uma teoria ou, então, faz uma aplicação de uma teoria. Ok. Agora, um pouquinho...